Poderia ser o jogo da falha de Gaúcho no gol de Wagner Love. Poderia ser também o jogo da reabilitação do mesmo Gaúcho que na cobrança de falta empatou. Poderia ser o jogo do homem do nariz quebrado. Ainda bem para o Eldon que no segundo gol a bola pegou na testa. Graças a Deus eu consegui cabecear bem, o Carlinhos cruzou a bola bem, consegui fazer o gol. Que tal um jogo da reação no empate do Palmeiras com Edmilson? Mas nada que um pênalti bem marcado não resolva. Marcinho derrubou o Nildo, Kleber cobrou e fez. Poderia ser o jogo do empate com sabor de derrota. Mas Wagner cobrou por cima a penalidade. O que será que Maisena disse para ele antes da cobrança? Encostei nele só para mexer e brincar, falei para ele não vai tremer garoto. Esse momento é importante. 27 mil palmeirenses, mas a imagem que ficou foi a dança e a festa pernambucana. Não foi apenas a primeira derrota do Palmeiras jogando em casa neste campeonato. Não foram apenas três pontos decisivos que o esporte conquistou nessa fase da competição. Foi também uma vitória que enche o time de moral para pegar o Santa no clássico das multidões. Mas quem acha que por ter vencido o Palmeiras lá, vencer o Santa agora vai ser fácil? De maneira alguma. Eu acho que é muito mais difícil você vencer o Santa Cruz, principalmente no Arruda, do que qualquer outro jogo desse do campeonato. O Palmeiras seria uma ducha de água fria no ânimo rubro-negro. A ducha chegou e, por enquanto, ela é muito bem-vinda. Agora, por que o teu time recuou tanto no segundo tempo? Porque o Palmeiras é forte. É essa, é briga. Eu não queria recuar, não, mas o Palmeiras me acuou. O Palmeiras colocou três atacantes agressivos. Você não está fazendo média com o Palmeiras. Não, não estou fazendo média, não é a verdade. O Palmeiras não acuou o meu time. O Palmeiras enfiou três atacantes dentro dos meus três agendas e fazia uma linha de quatro. E aí, eu fazendo uma linha de quatro, eu tinha que liberar um pouco os dois laterais. Os laterais do Palmeiras começaram a chegar muito. Isso é normal. Ninguém recua por querer, por ter medo, não. Por que o Palmeiras tivesse medo, nós não tínhamos virado o jogo como nós viramos. Até agora, se elogiar um equipe como o Palmeiras, que está tendo essa campanha, for fazer média, eu não tenho que fazer média para o Palmeiras, porque eu não sou empregado do Palmeiras. Para mim, acabou o jogo do Palmeiras, porque na nossa frente, na próxima terça-feira, é nada mais, nada menos do que o grande Santa Cruz. Então, a gente sabe que vai ser outra situação de jogo lá dentro do Arruda, mas nós vamos tentar fazer o nosso resultado.